Alguns dias atrás eu publiquei esse vídeo e agora estou fazendo a parte 2 dele. A parte 1, o link vai estar aí na descrição. Não perca para você entender agora a parte 2, que é como vender o que eu te ensino aqui no vídeo 1. Eu aproveito para responder alguns poucos comentários de pessoas que duvidaram do que eu falei. E para essas pessoas eu digo o seguinte. O que falta é isso que você está vendo na tela. Iniciativa, ação, conhecimento, estratégia e resiliência. Faça, faça de novo, faça melhor. Essa é a receita. Siga ela. E nesse vídeo 1 eu te trouxe a opção de você criar vídeos animados para terceiros, para empresas e também prestadores de serviço, pessoas físicas, para qualquer profissão ou para qualquer atividade, independente de ser pessoa jurídica ou pessoa física. E eu te mostrei o Polton, que é esse que está na tela, o Flick, o Criado AI, o Kipping e o iGen. O Polton é um dos que mais me impressionou. Como eu digo na parte 1, eu te falo que quase todos eles têm essa opção gratuita, mas esse aqui, exclusivamente o Polton, que é o que mais me impressionou, ele tem preços que vão de 15 dólares por mês até 125, mas veja o que você pode fazer com ele. Eu vou pegar aqui exatamente o vídeo animado para você ver o quanto esse software impressiona pela produtividade, pelo diferencial. É incrível isso aqui. E ele está tudo pronto. É isso que me deixa encantado. Por isso eu digo que é mais fácil, porque o difícil é criar, é inventar isso aqui. vender até a forma mais fácil, porque você vai impressionar os clientes quando você apresenta um vídeo desse. Por isso eu acho fácil de vender, mas eu vou te mostrar como vender. Veja aqui alguns modelos que tem pronto. Isso aqui está tudo pronto, gente. É só mudar texto para o português. Música você escolhe entre inúmeras. E os bonequinhos, os avatares aqui, você movimenta eles da forma como você quiser. Olha quantos modelos você tem disponível para atender todas as empresas, seja lá de que segmento for. Eu vou pegar um exemplo aqui para você ver. Eu vou pegar um exemplo aqui para você ver. Sabendo que esse pequeno vídeo interessa para toda e qualquer empresa, para todo e qualquer segmento, isso aqui é só um exemplo. 5 dicas para um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Use esse modelo para compartilhar as 5 dicas da sua empresa para um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Cara, isso aqui está pronto. Essa é a parte mais difícil de qualquer negócio. É a criação. Vender isso aqui é fácil, porque o conteúdo é muito bom. Difícil é vender alguma coisa ruim, alguma coisa mal elaborada, mal feita, que não engaja, que não desperta o desejo. Isso aqui que você viu desperta o desejo de qualquer empresa ou profissional que precisa se posicionar no mercado, vender, ganhar dinheiro. E você pode ser o fornecedor desses vídeos. O que pode ser mais fácil que isso? Agora, como eu penso que você quer saber um pouquinho mais sobre este aplicativo e como editar um vídeo assim, eu vou te mostrar aqui. Eu clico então em editar no estúdio. Pode ver aqui que eu tenho todo um painel à esquerda e à direita. Aqui você pode estender e recolher. Veja quantas opções você tem de acrescentar e mudar cada quadro. Cenas, background, texto, caracteres, avatares que você pode escolher, tipos de produto, animações, imagens. É só você clicar aqui que ele abre todas as imagens. Vídeos, áudios, música, voz. Não falta opção. E alguns outros especiais. Agora eu recolho aqui. E na esquerda eu tenho esse layout que eu peguei, que é formado por sete slides. Está vendo aqui a transição? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu altero um a um. Tudo é editável. Texto, imagem, cada quadro que você clica, você tem as opções todas aqui em cima apresentadas para você. Por exemplo, nessa imagem, eu poderia escolher qualquer outra opção aqui de rosto. Eu poderia mudar a roupa dela. Todas as opções disponíveis aqui de traje. Que bacana isso. E aqui a calça. Vou colocar uma saia. Um short. Uma bermuda. Como é que chama isso aqui? Uma calça mais esportiva. Calça militar. Não, essa esportiva está melhor, né? Essa aqui colorida. Não, essa aqui. Olha, é um shorts. Shorts. É um shorts aqui de meia. Está vermelho aqui. Está top também. E aqui? É tudo em inglês. Sapato. Colocar um tênis nela. Uma bota. Bota não ficou legal, né? Essa botina aqui. Olha, aí combinou, hein? Um chapéu. Uma touca. Capacete. Não, não ficou legal. Opa, aí sim. Ficou uma tenente aí. Mas poderia deixar ela de palhaço também, ó. Não, palhaço não vai dar certo. Bruxa? Não. Melhor aqui com o capzinho aqui da polícia. Ela podia ser de bicicleta. Não, bicicleta não. Ó, construtora. Mas vamos deixar ela mais elegante aí. Tenente coronel. Ainda podemos colocar mais uns óculos aqui. Tipo... Chips. Lembra do Chips, o filme? Cara, quem não assistiu esses Chips, o filme é muito bom. Recomendo que vocês assistam. Chips, o filme. É do meu tempo, hein? Olha esse aqui. Ó, ficou uma gata. Finish. Pronto. Ih, puh! Tá dançando aí, ó. Moça feliz. Pronto. Vamos salvar a moça feliz. Selfie. Digitando. Caminhando. Salvando a moça feliz. Gente, é só um exemplo do que você pode fazer. A voz. O lado que você escolhe a moça aqui, de um lado para o outro. Clica aí, ó. E ela já muda de lado. E assim você pode ir editando quadro a quadro. E alterando os textos aqui facilmente para português. Quando eu seleciono o texto, você tem todas essas opções de texto. Fundo, color, efeitos, camada, links. E assim você pode editar muito rápido qualquer opção dessas. Mudando aqui o tipo de pessoas. Arrasta aqui para cima. Deixa na melhor posição. E o movimento que você quer deixar essas pessoas. Poderia deixar na cadeira de roda aqui. Ou então esse cara aqui quase dormindo. Dá um clique e está mudado. Popular, de ação. Olha quantas opções você tem para escolher aqui. Ainda tem mais opção aqui, ó. E assim você vai alterando, editando o seu texto. Opa! Ficou bom. Depois de tudo editado, é exportar. E aqui no ponto, e em todos eles, você tem a opção de escolher aqui o formato. Horizontal, quadrado ou vertical. Que é para Instagram, TikTok, enfim. Para você publicar aí nas redes sociais verticais. Mas é um software que você paga aí 15 dólares por mês. Mas ele pode te render quanto? 2, 3, 10 mil por mês? E como vender? Aí está toda a diferença para você também ter sucesso. Primeiro, o fato de você ter vídeos bons, bem apresentados. Eles fazem a venda para você. Por isso, eu acho que vale a pena você pagar um software que nem o Pulton. Se for o caso, já te entrega tudo pronto. Mas use também os outros que são gratuitos. Como o Flick, que também é uma excelente opção. Tem pessoas que vão conseguir ganhar 10, 5, 3. E tem pessoas que não vão conseguir ganhar nada. Por quê? É a sua capacidade ser criativo de vender. Eu vou te dar algumas dicas aqui. Diz uma historinha que um mendigo cego estava sentado numa grande cidade aí na calçada pedindo dinheiro. Imagina uma pessoa sentada aí na calçada onde você está passando, cega e pedindo esmola. Simplesmente ali com um chapéu lá onde você dá um dinheiro para essa pessoa. E um outro cego, mais para frente, que não está pedindo dinheiro. Mas ele segura um cartaz onde diz o seguinte. O dia hoje me parece estar muito lindo. Pena que eu não consigo ver. Aí eu te pergunto. Qual deles vai ganhar mais esmola? E assim funciona para tudo. Se você tiver estratégia, você tem sucesso. Então, para todas essas pessoas que acham que é fake, que não acreditam, é porque elas não sabem nada de estratégia. Não têm o mínimo de conhecimento. Por isso é importante você se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like se você está gostando. E preste atenção nas próximas dicas de como vender. Aqui está uma pequena demonstração. Brandstorm de marketing. O que é Brandstorm? É chique, né? É inglês. É sua capacidade de gerar ideias. Primeiro, crie um canal no YouTube. Se apresente. Diga o que você faz. E diga que você vai ensinar as pessoas como vender. Seja você uma empresa, um profissional liberal, um médico, um dentista, um mecânico, um pedreiro, uma faxineira. Não interessa qual serviço ou produto que você precise vender. Se você fizer um vídeo animado, você aumenta as suas chances em 80%. E na realidade, suas vendas vão aumentar de 20% a 50%. Vai depender do vídeo produzido. Ou mesmo que não seja para aumentar a venda. Pode ser governo. Pode ser empresa filantrópica. Hospital. Não interessa o que. Seguro. Seguro de vida. Esses vídeos cabem para qualquer coisa. Tem milhares de empresas e pessoas esperando esses vídeos. Esperando saber como vender mais. E não sabem como vender mais. E você é a solução. Os vídeos que você vai criar para essas empresas e pessoas. E ainda, seu canal no YouTube vai monetizar. Crie um blog. O blog você cria com o blogger. Que é do Google. Que é do YouTube. Mesmo dono. E é gratuito. Todo o conteúdo que você publica no YouTube, você integra no seu blog também. Então está escrito aqui. Integre com o YouTube. Faça dois posts semanais. Falando de negócios e como vender com vídeos animados. Mas faça posts de outros. Assuntos de algum nicho. Como governo, hospital que eu citei. Mas qualquer nicho. Você pode produzir conteúdo. Por exemplo, desde um resort. Um hotel. Por exemplo, você pode fazer um vídeo mostrando os melhores hotéis-resorts. Os cinco melhores passeios de bicicleta no estado tal. e diga no final do vídeo, ou durante, ou no meio, que todo esse conteúdo pode ser projetado em vídeos animados. Aí entra o seu merchan também. Mas mesmo que você não fale, a pessoa vai descobrir. Tenha o Facebook e também é integrado com o YouTube. Eu vou te mostrar como é integrado. Como você posta no YouTube e de lá você compartilha e já publica no blogger, no Facebook. Que também é integrado no Instagram. E aqui no Instagram e no TikTok, você vai oferecer o seu serviço para empresas e pessoas profissionais liberais que você vai buscar no TikTok. Vai buscar no Instagram. Por exemplo, aqui no Instagram, eu posso pesquisar por academia e vou enviar uma mensagem para essa academia. Dizendo para ela, veja o vídeo que eu posso fazer para você que pode converter em 80% mais as suas vendas. E o legal é que eu estou disposto a fazer de graça para você. Por que isso, gente? Para vocês terem um depoimento dos primeiros clientes e você faz isso até de graça. Porque o depoimento desse cliente vai fazer você vender sem esforço. Imagina você, em pouco tempo, conseguir ter uma renda que vai progredindo mês a mês. Uma agência que está aí vendendo vídeos, um profissional que já faz isso, ele está no mercado há um ano, dois, três, cinco. É preciso ter um foco, determinação para você construir e ganhar dinheiro. Isso você vai fazer no TikTok e no Instagram. Além de fazer publicações nos dois canais. E criar um grupo no Telegram. No Telegram você também faz enquetes, tem inúmeras ferramentas para você criar a sua comunidade. E pode ter grupos de até 200 mil pessoas no Telegram. Como eu tenho meu grupo também. Super importante. O Telegram é outro canal de venda, de comunicação, de interação. E para você compartilhar do YouTube para as redes sociais, é só você clicar em compartilhar no YouTube que você compartilha em todas essas redes sociais. LinkedIn, Reddit, Blogger, Facebook, Pinterest, Twitter e outras aqui menos conhecidas do nosso mercado. E assim você não tem o retrabalho de entrar em cada rede social e fazer uma postagem. Daqui automaticamente você compartilha em todas elas. Menos TikTok e Instagram. E para quem for usar softwares gratuito, como eu falei aí na parte 1, pode remover a marca d'água com a PowerSoft, removedor de marca d'água online. Essa é uma das opções. Sabe aquela marca d'água que os aplicativos softwares colocam para que você faça a propaganda deles, porque eles te deram ele gratuito? Você pode remover então dessa forma todos esses gratuitos que vêm com a marca d'água. Olha, eu não espero que todo mundo compreenda e pense da mesma forma que eu. Eu te trago aqui um conteúdo que eu conheço atualmente para você ganhar dinheiro, considerando que é de graça se você ver o primeiro vídeo, parte 1, os outros aplicativos para você criar esses vídeos que são gratuitos, ou mesmo que você avance para algo mais elaborado, para ter esse diferencial todo com esse ponto, que é esse que você viu aqui também, a partir de 15 dólares. Dois, que você não tem risco algum, não existe risco nesse negócio. A curva de aprendizado é muito baixa e que esse método, essa opção de vender, aumenta as vendas de qualquer coisa, de qualquer produto, de qualquer empresa, em 30%, 40%, até 50%. Isso é dados, estatísticos. Basta você seguir por você. Quando você vai comprar alguma coisa, que você vê um vídeo explicando, esclarecendo, um vídeo bem feito, não falando porcaria, mal feito, as chances de você comprar não aumenta aí 80%, então é isso. E se eu digo que na atualidade é a coisa mais fácil que eu conheço, é porque todas as outras, na minha opinião, são mais difíceis do que eu te apresentei no vídeo 1, por todos esses motivos. Tudo que você pensar em fazer, eu acredito que você vai ter um trabalho maior, um aprendizado maior, um investimento mais de tempo, um investimento talvez mais em dinheiro. Então, isso comparado. Vamos pegar, por exemplo, tudo que está aí hoje na internet, que é bem mais trabalhoso, um caminho bem mais árduo do que eu te apresentei aí nesse vídeo da parte 1. Ter um blog, ganhar dinheiro com blog, muito mais difícil. Ficar em aplicativos que pagam, respondendo pesquisas, etc., isso é uma perca de tempo. você vai ganhar uma merreca por mês. Fazer dropshipping, muito pior. PLR, nem pensar. Afiliado, ser influencer, criar e vender livros. Ser político, olha, até para roubar da trabalho. E não precisa roubar para saber. Além do risco todo que você corre, se você roubar de qualquer jeito, você vai para a cadeia mesmo. Agora, se você quiser roubar e aumentar suas chances de não ser pego, tem que ser muito bem planejado, não é? Então, isso que eu te mostrei na parte 1 continua sendo, para mim, a melhor maneira de ganhar dinheiro online. Não vou nem falar de ter um negócio físico, aí sim você vai se lascar mesmo. A coisa é bem mais complicada. Eu tenho 40 anos vividos em negócios e 30 deles em negócios online. Eu até entendo que tem muitas pessoas que podem não entender o recado, não entender o que eu quis transmitir e acham que o conteúdo é fake ou que é um absurdo o que eu trouxe. Como assim ganhar dinheiro? Essa é a forma mais fácil. Eu digo para você que não entendeu o recado, mas que com uma boa dose diária de conhecimento, boa parte dessas pessoas ficam procurando facilidades, como ganhar dinheiro aí na internet. O que elas buscam mesmo não existe. Elas querem um botão que você aperta e sai dinheiro. Esse botão que você procura para apertar e jorrar dinheiro, aqui no meu canal você não vai encontrar. Então esses vão continuar vendo vídeos um atrás do outro e não vão agir nunca e só vão reclamar. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a forma mais fácil de ganhar dinheiro do que essa que eu te apresentei aqui. E olha que com essa prática você pode ganhar dinheiro monetizando seu canal aí no YouTube. Só mostrando como se faz esses vídeos animados sem mesmo vender. Falando de negócios, falando de como usar o poder dos vídeos para vender que cada vez você vai pegando mais prática sobre isso. E para ser bom em alguma coisa, para ganhar dinheiro tem que praticar. Tem que trabalhar um mês, três, um ano, dois, porque cada vez você vai ganhar mais. E sim, pode ganhar em 15 dias, 30, vender um vídeo desses por mês dessa forma é mais difícil no começo, mas depois que você vai criando esse conteúdo, esse conteúdo vai trabalhando para você. É uma construção. O lado ruim de tudo isso é que tem que aprender alguma coisa. Acredite que você também pode. Eu espero ter trazido luz para a sua mente e dinheiro para o seu bolso. Obrigado pela sua audiência e eu espero te ver no próximo vídeo.